Olá, turma! Olá, pessoal! Olá, alunos! A todos vocês, uma excelente tarde. Hoje, dia 8 de janeiro de 2023. Quem vos fala aqui é o Carlos. Estamos aí retornando, pessoal, com a nossa sala VIP a partir de amanhã, dia 9 de janeiro. Estávamos de férias, aproveitando para descansar. E vamos voltar para um 2023 abençoado, com muitos gains, muito aprendizado. Para você que está vendo o vídeo pela primeira vez, seja muito bem-vindo aqui ao canal Rumo à Consistência. O canal foi criado com o intuito de ajudar pessoas assim como você, que estão com dificuldades, que ainda não conseguiu virar a chave e nem ter consistência, ou que ainda não conseguiu um operacional validado, um operacional que venha te dar a consistência. Para isso que o canal foi aqui criado, com o intuito de te ajudar nas análises de probabilidades para o dia seguinte. Beleza? Como você tem visto aí nos vídeos do ano passado, todo dia após o pregão a gente vem aqui e lança com antecedência a nossa análise de probabilidade para o pregão do dia seguinte. Então você já tem aí uma noção, uma base do que possa ocorrer no dia de amanhã. Beleza? Beleza, desde já pedindo você que está chegando agora, se inscreva no canal, dê aquela moral aí, larga o dedo no like para dar aquela fortalecida aqui no canal para que o YouTube possa compartilhar com outras pessoas e também essas outras pessoas venham a ser alcançadas através do nosso canal, através do conhecimento. Pois o conhecimento é libertador, o conhecimento nunca é demais. Beleza? Então vamos lá. Lembrando a você que nós operamos aqui dois ativos, a tela preta é o mini índice e a tela azul o mini dólar. Caso você esteja com dificuldade em um ativo, é só você focar no simples, que o simples funciona, escolha um deles dentro da tua realidade e foca nele, seja o melhor no índice ou seja o melhor no dólar. Lembrando que eu, particularmente, para cada mini índice, eu estipulo aqui para a sala VIP pelo menos 500 reais para cada um mini contrato e para o dólar sabendo que está fazendo pelo menos mil para cada mini contrato. Beleza? Tranquilo. Lembrando que aqui no canal a gente não revela operacional, no canal a gente não ensina o que a gente faz na sala VIP, o canal aqui do YouTube é somente compartilhar com você um pouquinho do nosso conhecimento para que você possa ter uma noção de probabilidades para o dia seguinte. É uma ferramenta a mais que você pode estudar, analisar dentro daquilo que você já também faz como operacional e ter aí uma confluência a mais. Ok? E como você pode ver aí os dias anteriores, no caso, o ano passado, você pode escolher um dia difícil aí e veja a nossa análise de probabilidade e ver se a gente acerta ou se a gente erra. Beleza? Pelo menos aqui a maioria das nossas análises, a probabilidade é muito grande de acertos. Então, vamos lá. Lembrando você que o canal aqui não é dica de compra nem de venda, é somente estudos para o pregão de amanhã. Volta às aulas, né? Famoso volta às aulas, onde a gente vai voltar aí com a nossa sala VIP para ajudar aí o máximo aí de pessoas, para virar a chave, ter consistência e tirar grana do mercado, além de aprender, tá, pessoal? Além de aprender, essas pessoas aí vão fazer com que o seu capital cresça. todos os dias e no longo prazo aí, no final do mês, ter grana para sacar. Vamos lá? Vamos voltar, então, com um simples aqui que funciona. Lembrando que eu faço um mapeamento, tá, pessoal? Você, os alunos que vão ver o vídeo, é só copiar, fazer igual, tá? Eu uso a linha verde na máxima, eu pego todo o gráfico do passado, com base no gráfico do passado, eu vou operar futuro, futuro, pregão de amanhã. Então, eu vou tirar o aproveito aqui da minha análise, desse gráfico que se passou, ok? Então, aqui eu tenho minha máxima, linha verde, a mínima, uma linha vermelha, e a linha amarela é o 50%, ou seja, de uma extremidade à outra, de uma extremidade à outra, eu uso o Fibonacci, tá, pessoal? Não importa se é de cima para baixo, de baixo para cima, eu quero marcar a região de 50% do movimento. Então, eu já tenho aqui a minha marcação de mapeamento máxima e mínima. Dentro desse mapeamento, a minha proposta foi ensinar os alunos desse ano o operacional, além do operacional em si, já é o suficiente para virar a chave e ter consistência, nós também estamos ensinando a estratégia de scalper. Dentro do operacional, eu acrescentei uma estratégia em scalper, que eu tenho o costume de falar aí, 101% de acerto, porque normalmente as pessoas falam que não tem nada 100% no mercado, então a gente usa 101% porque o grau de assertividade da estratégia de scalper é muito grande, tá bom? E também a estratégia de reversão é aquela estratégia que qualquer loja fica positivo, claro, é uma estratégia, mas para isso você precisa ter margem, você precisa ter grana na corretora para reverter um loja. Existem pontos, regiões, estratégia baseada no preço para que você possa fazer a sua reversão com segurança, sabendo o que está fazendo. Então essa é a minha proposta para os alunos que chegaram no VIP e para você que ainda está pensando em entrar para a turma, a gente vai abrir a sessão para você para que você possa aprender e operar junto conosco todos os dias de segunda a sexta-feira. Beleza? A sala abre 8h40, onde a gente dá uma pincelada em alguma coisa lá e 9h a gente começa os trabalhos. No caso, amanhã, dia 9h, a sala vai abrir na faixa de 8h a 8h10, para a gente dar mais uma pincelada do aulão que rolou hoje. Hoje teve um aulão onde a gente expôs lá para os alunos um pouquinho do nosso operacional e também da estratégia de scalper. Amanhã, a gente vai dar mais uma pincelada e vamos falar a respeito da reversão. Em 9h, vamos começar os nossos trabalhos. Beleza? Vamos para cima porque tem como. Vamos lá. No caso, o mini índice aqui já está com o mapeamento pronto. O dólar é a mesma coisa, linha verde na máxima, linha vermelha na mínima. Posso pegar fibro de baixo para cima ou de cima para baixo. Vou pegar a região de 50% e vou botar lá minha linha amarela. Essa linha vermelha aqui já foi do dia anterior da sexta-feira que a gente estava analisando estudando o mercado e normalmente aqui no índice você está vendo uma linha azul. Essa linha azul é o preço justo do ajuste. Para você colocar ela é só vir aqui em ferramentas, previsão do ajuste diário e vai estar lá no 110,374. Amanhã, antes de o mercado abrir, você confere novamente se teve alteração ou se o preço vai ser esse preço mesmo do ajuste. No dólar eu costumo colocar uma cor rosa na linha coloco na espessura 2 e eu faço o mesmo procedimento. Vem aqui na ferramentas previsão do ajuste e vou ver lá 5.269. Eu clico duas vezes na linha lá do direito do mouse propriedades vou vir aqui a posição e altero aqui o preço 269,64. Amanhã mesma coisa antes de o mercado abrir eu venho conferir se o preço é esse mesmo. Então esse seria o preço justo para você que já estudou sobre o ajuste. Então vamos lá. probabilidades tá pessoal? Probabilidade vou começar com dólar eu vou pegar uma LT vou marcar lá da máxima colocando aí nesse rompimento deixando só a última vela aí do dia vou dar um zoom aqui ó só essa aqui rompendo então você já sabe aqui ó que aqui existe o 50% do mapeamento o preço do ajuste mínima e máximo o preço está em cima da mínima rompendo esta LT caso o preço queira vir aqui no 50% é só ele abrir dando continuidade a esse movimento aqui ó passando bem dizer do ajuste que é esse topo aqui ó passando daqui você vai esperar ele voltar para fazer um reteste para deixar um fundo mais alto aqui no dólar e vai escolher o melhor ponto de compra para buscar o 50% só nesse movimento aqui já é meta tá pessoal porque qualquer lugar que ele abrir acima desta LT ele está dizendo que está acima deste fundo da mínima então se aqui é a mínima é um fundo se ele abre mais em cima é porque ele está tentando buscar esse topo esse topo depois esse topo e depois os 50% e quem sabe a máxima do dia para ele se ele abrir aqui embaixo dos 50% você pode vender acima dos 50% você pode comprar abaixo da máxima você pode vender e acima da máxima você pode comprar mas aí o gap fica muito grande ó o gap nesse caso aqui fica muito grande então você sabe que ele precisa mesmo que ele abra acima da máxima de repente ele volta para buscar aí a correção desse gap então você fica ciente então esse é o movimento abaixo da mínima se ele quiser continuar caindo pessoal se ele abrir em qualquer lugar aqui mesmo que ele abra em cima da LT aqui voltando para abaixo da mínima é só venda ok abaixo da linha vermelha é só venda lembre-se que o preço ele está caindo aqui no dólar por exemplo se eu colocar aqui no diário você vê que o preço está caindo e caindo com força e já passou dos 50% desse movimento da perna 1 para quem entende de contagem de onda já vai saber o que eu estou falando já está abaixo dos 50% então se ele quiser mesmo que ele tente subir aqui ele vem aqui só para deixar aqui um topo mais baixo para depois fazer esse movimento testar essa mínima aqui de novo ok beleza tranquilo lembrando que o simples funciona desde que você seja o melhor nele tá pessoal então vamos lá volto para os 2 minutos aqui já está mastigado para você fazer seu dinheiro bater sua meta no mini índice lá no diário você vai ver que estamos com a letra W olha lá letra W aqui é o alvo tá mais ou menos nessa direção aqui do 116.400 tá vendo mais ou menos aqui nessa direção no topo dessa vela 35 essa aqui ó então perna 1 2 3 um fundinho um pouquinho mais alto que esse você vê que ele está fazendo um W para testar justamente esse topo aqui caso ele não queira caso ele não queira fazer isso ele precisa então fazer uma pequena correção aqui para deixar um outro fundo aqui mais alto ó fundo mais alto para depois então ir lá buscar aquele topo isso no diário tá pessoal porque eu não vejo aqui ele vindo buscar o fundo de novo porque ele já passou dos 50% desse movimento ó se eu pegar essa mínima aqui levar para essa máxima você vai ver que ele já está bem acima da região de 50% o máximo que ele volta aqui é para testar justamente aqui ou 50% ou essa linha aqui dependendo da forma que você colocou acima do 50 tá que pode ser o 38 ou 61 dependendo de como você colocou a fibra aí de cima para baixo de baixo para cima beleza tranquilo então há essa possibilidade de o dólar escorregar aqui para baixo da mínima na venda e o índice da continuidade aqui rompendo a máxima do dia no 2 minutos vamos lá vou apagar esse canal aqui tá pessoal isso aqui eu fiz lá no diário para mostrar que tem um W vou pegar a mínima do dia vou passar aqui ó esta LT depois vou pegar uma outra LT aqui dessa vela mais ou menos aí 215 ó vou passar aqui caso o preço queira corrigir ele pode vir até aqui em cima do ajuste tá para corrigir esse movimento aqui de subida daqui até aqui perna 1 depois toca aqui mais ou menos nice aqui próximo a LT ou até mesmo do ajuste tá se ele voltar para cima ele tem que testar a máxima se ele quiser ir para cima ele tem que passar da máxima ou abrir já lá acima da máxima tá então acima da máxima é só compra acima da máxima é só compra abaixo dessa LT que a gente colocou mesmo que ele nice aqui abaixo da máxima ele vai ter que vir buscar o ajuste se ele passar aqui dessa LT abaixo do ajuste ele volta para retestar só venda ok vai buscar essa outra região aqui de 50 abaixo do 50 é só venda em cima em cima da mínima é só compra e abaixo da mínima seria venda mas aí também fica o stop o gap muito grande tá bem dizer aí de 1700 pontos o preço precisa corrigir pelo menos esse gap caso ele abra aqui embaixo da mínima somente isso nada além disso e vamos começar aí mais um ano de 2023 com a nossa sala com a nossa turma compartilhando conhecimento e batendo metas todos os dias cada um dentro da sua realidade beleza pessoal vamos pra cima vamos porque tem como e pros novos alunos aí que chegou no rumo à consistência sejam todos muito bem-vindos vamos pra cima vamos mudar a tua realidade aí no mercado financeiro através dos ativos mini índice mini dólar beleza mais uma vez satisfação eu sou o Carlos e podem contar comigo aí pra virar essa chave e arrancar a grana do mercado vamos juntos rumo à consistência larga o dedo no like se inscreva no canal e vamos pra cima que amanhã venha ser um dia de bênção um dia de vitória um dia de gain fiquem todos com Deus um dia de